Por que temos medo de cobra? O medo de cobra é um tipo de medo que tem uma tendência inata tanto em seres humanos como em algumas espécies de animais, especialmente os macacos. Novas pesquisas mostraram que tanto adultos como crianças conseguem detectar uma cobra em meio a vários tipos de imagens, por exemplo, uma forma geométrica, flores, brinquedos. Então, isso indica que nós temos essa tendência inata para o medo de cobra porque pode significar a sobrevivência da espécie num ambiente hostil de milhões de anos atrás. Uma outra coisa que nos faz pensar que é inato é que mesmo quem nunca viu uma cobra tem aquela sensação de medo quando é falado sobre isso. E como o medo de cobra é gerado no cérebro? Então, o estímulo que chega aqui na retina, ele é transferido para o tálamo, que é a estação relé de todas as informações sensoriais e então passa para o córtex visual. Se esse estímulo ou essa situação forem emocionais, então segue direto para a amígdala, que é o centro emocional do cérebro. A amígdala é responsável pelas memórias emocionais. Olha, agora uma situação curiosa e que foi descoberto recentemente pelo cientista Ledoux. Quando presenciamos uma situação de emergência, não somente uma cobra, mas também, por exemplo, um terremoto está caindo um telhado na sua cabeça, não há tempo para você pensar. Então, não passa pela consciência, pelo córtex. Você não pode pensar, tem um telhado caindo na minha cabeça, o que eu devo fazer? No cérebro há um atalho. Essa informação de perigo vai diretamente para a amígdala. Então, nós temos aquela reação imediata. Então, esse é um experimento bem curioso. O pesquisador, ao mostrar a cobra para o macaquinho, ele fica com muito medo, se esquiva, a cobra tem as reações de defesa dele. Mas, quando há uma lesão na amígdala e a cobra é mostrada novamente para o macaquinho, ele não tem nenhuma reação de medo, não se esquiva, não tem qualquer reação de defesa. Então, o medo de cobra é um tipo de medo que está arraigado na nossa biologia. Nós já somos pré-programados para sentir esse tipo de medo, ou seja, temos uma predisposição, embora ele seja também aprendido. E, muitas vezes, esse medo é irracional, também como o medo de aranhas, medo de baratas. Nós temos aquela reação de fuga sem qualquer necessidade. Por exemplo, a pílula ereção, antigamente, era para o animal parecer maior e para o predador ficar com medo. Hoje nós vemos uma barata, nós mulheres, pelo menos, sentimos aquele arrepio, aquela vontade de fugir, o congelamento. Então, esses são medos irracionais. E é importante nós conhecermos, porque se conhecermos, podemos controlar.